Muito bom, gente. Muito obrigado, é que é uma verdadeira coisa que é uma verdadeira coisa que é a realidade do mundo antigo. E um desafio, um grande terrorismo no Brasil, do mundo antigo. Mas um grande terrorismo que é um trauma de um novo modelo antigo, que é um descanso da guerra em vez com os policiais e com os técnicos da região, que é um cara de trabalho. Amém? A gente que não é負ACK e garoto é o mesmo. O que é que eu faço? E se você não me lembra do que eu havia antes, então, o que eu fiz? Eu não me lembro dela do que você não me lembra. Eu não me lembro de que você não me lembra. Eu não me lembro que você fosse um outro lado. E o pessoal é que você não me lembra. Não pode me lembrar que você não me lembra. Você não me lembra. Eu não me lembro que você não me lembra. Você não está fazendo isso quando eu lembro. E o slave da cabeça nessa China 보니까 Está melhor que o banco da guerra, vai ter que dar o banco de dados de produto, e agora continua a dar um banco de dados de um banco de dados, o banco da roupa, do banco, não vai comprar, mas... Ok, então eu vou fazer aqui para você. Agora, eu vou fazer com o banco da guerra Group, e eu vou fazer um banco de dados de dados de dados. Eu vou fazer um banco nada que ele está com o banco de dados, e a una chamada de dados de dados de dados, e a outra chamada de dados de dados de dados. O que é isso? E aí, não é que esta uma só me rasta, mas não é uma coisa maior. Não sei se o seu caro quer ver nós, como a lei é da sua reforma, que, você, se me torna a destino, e não me torna a história do mundo, você já traz o seu nome de Cristo, da sua terra, da terra e do outro corpo a vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida e da sua vida. E aí 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 E aí